Operação também em outra cidade do Vale do Rio Doce, em Cuparaque, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em um local denunciado por meio do 181. Militares cercaram o endereço e, mesmo assim, o homem tentou fugir pela lateral da casa, carregando uma sacola em uma das mãos. Com astúcia, ele pulou para a laje do imóvel vizinho e, ao perceber o cerco, resolveu se jogar de uma altura de 3 metros, vindo a fraturar os tornozelos. No quintal da casa vizinha, a PM encontrou as duas barras grandes de crack. Ao rastrear a casa, os policiais localizaram um adolescente e outros materiais usados no comércio de entorpecentes. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão e o adulto foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores.